Olá meus webes e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos experimentar aí mais um joguinho que é o Bubble Shooter, tá, então se liguem aí para ver como que é o jogo, beleza, então vamos lá, então aqui a gente está no tutorial como vocês podem ver aí, tá, um joguinho bem simples e bem conhecido aí, quer dizer o estilo do jogo é bem conhecido, né, o jogo não é conhecido, mas o estilo do jogo já é bem conhecido aí, que é onde você tem que acertar as bolinhas da mesma cor para que elas se dissobam, vamos dizer assim, e a gente possa eliminar todas as bolas, como vocês podem ver aí, ó, e assim a gente ir para o próximo nível, então vamos aqui para o nível 2, nível 2 aí então, vamos lá, carregando, vamos ver o que aguarda a gente aí no nível 2, vamos lá, começamos aqui então com as bolinhas azuis, beleza, agora as amarelas, tranquilo, agora as vermelhas, vamos ver se a gente consegue eliminar todas elas, vamos lá, será que a gente consegue? as verdes agora, deixa eu ver aqui, lembrando pessoal, que quanto mais bolinhas a gente atingir, melhor é, tá, fica mais fácil e tranquilo aí da gente conseguir, né, eliminar todas as bolinhas e ir para o próximo nível estamos no nível 3, vamos lá, vamos lá, play no nível 3, vamos ver agora se vai mudar alguma coisa mudou um pouco ali, né, as posições das bolas agora está um pouco mais difícil porque tem mais bolas, quer dizer, menos bolas de cores iguais, né, juntas, que dificultam um pouco o nosso trabalho aí, vamos ver se a gente consegue eliminá-las beleza, e agora como vocês podem ver aí, ó, elas estão descendo, então dificulta um pouco o nosso trabalho opa, subiu, ah, rapaz, duas elas não eliminam, pelo que eu vi ali opa, facilitou um pouco ali bom, tem uma aqui vermelha nível 3 passado, então agora vamos para o nível 4 vamos lá para o nível 4, então, vamos lá opa, agora parece que mudou um pouco aí temos mais bolinhas na tela, vamos lá bom, agora tem mais bolinhas de mesma cor acumuladas no mesmo lugar, então facilita um pouco pra gente então aqui por enquanto está suave, está tranquilo acredito que não vai ser muito difícil pelo menos esta, vamos lá, vamos conferir então vamos lá, vamos lá verde vamos lá, então, vamos para o próximo que é a quinta tranquilo, vamos lá é, essa está um pouco mais difícil, hein geralmente quando tem poucas bolas assim da mesma cor reunida no mesmo local ou no mesmo lugar ela está um pouco mais difícil vermelha olha rapaz essa foi fácil, achei que ia ser mais fase 5 terminada e vamos para a sexta sexta fase então, galerinha vamos lá será que vai ser difícil? será que vai ser fácil? acompanha aí pra gente ver se vai ser fácil ou difícil vamos lá humm será? roxa? opa rapaz do céu essas roxas aqui agora complicou, hein vamos ter que deixar uma bola roxa aleatória ali as azuis também complicou vamos deixar ela aqui no lugarzinho mais eita nós Imagino que seja bom a gente deixar Várias Da mesma cor acumulada Em um local só pra facilitar Nosso trampo Vamos lá Será que eu posso clicar aqui? Ah, eu posso alternar, cara do céu Que bom Que bom descobrir isso É, se bem que é vermelho agora Amarelinha Beleza Então posso alternar para as azuis Que bom saber que a gente pode alternar Já facilitou bastante a nossa tarefa aqui Já facilitou Muito nosso trabalho aqui Pronto Prontinho E agora é o nível 7 Fase 7, vamos lá Vamos ver como que está essa fase aqui Bom, pelo jeito está fácil Vamos ver Espero que eu esteja certo Vamos lá Trocamos aqui Olha só Já Fazemos boa parte ali Agora complicou um pouquinho Porque não vai pegar nenhuma azul, né Mas vamos É, a gente pode trocar a Yora E destruir várias amarelas aqui Beleza Alternamos de novo No vermelho Que a gente não é bobo nem nada, né Já tem vermelho ali Olha só Beleza, nível 8 Vamos ver então como que está o nível 8 Será que está difícil? Será que está fácil? Vamos lá Começamos aqui então com as bolinhas azuis Agora amarelas Vamos ver aqui Aqui está bom onde colocar Beleza Ah, ele está girando agora, hein Olha só Imagino que por causa disso vai ficar um pouco mais difícil Eu acho Bom, a gente tem Acho que é bom a gente alternar aqui para as amarelas Vamos alternar para as verdinhas Aí Beleza Nossa, rapaz Fui trollado agora, hein Oi Beleza, pessoal Vamos agora para o próximo nível O último, nível 9 Para finalizar o vídeo, então Vamos lá Vamos dar um play aqui Último nível, então Para finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E vamos lá, então Vamos lá Agora está um pouquinho mais difícil Porque está caindo, né Eu imagino que agora vai ser um pouquinho mais difícil Mas vamos lá Vermelho Ah, não vai passar aqui, rapaz Então vamos Ah, como é que eu cancelo aqui Ah, tá Seria melhor pegar o verde aqui Aí abre até um pouquinho mais de espaço também Só que eu acho que ainda não vai dar Ou dá Vamos ver A gente só vai saber Fazendo Faz o Bom, dá para a gente trocar, né Pelo vermelho E show de bola Então é isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui agora, então Tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já lembre de deixar aquele gostei Aquele joinha Se você não está inscrito ainda no canal Se inscreva aí no canal Para acompanhar os próximos vídeos Quero ver vocês aqui nos próximos vídeos, hein Apoiando e dando aquele like aí Beleza? Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego Tchau 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 Tchau